E aí pessoal, boa noite, estou aqui na sede dos Corvos Motoclube, a sede mundial né, estamos aqui ó, vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui ó, estamos aqui ó, com os irmãos aqui ó, está aqui ó, Daniel, de Buenos Aires, Argentina, o Mosca, veterano aqui do nosso glorioso Corvos, e o nosso amigo Will, Caserna Motoclube, é isso aí, queria contar para vocês um pouco aqui ó, da história aqui do Daniel, ele estava vindo lá para casa, onde que ele vai pernoitar, e o nosso irmão aqui ó, nosso irmão Mosca, sendo motociclista de verdade, deu uma aula de motociclismo, para mim e para todos, esse sim deu uma aula de motociclismo, conta um pouco aí ô Mosca, o que aconteceu lá com o nosso irmão Daniel, onde que ele estava, se ele estava perdido? É, nós estávamos em muita chuva na subida a serra, e eu encontrei com ele em muita chuva, e devido ao horário que ele entra em São Paulo, eu achei melhor abordar, e conversar com ele a respeito de onde ia né, porque é pra cá de fora, de outro país, e a minha obrigação, no nível que eu tenho no motociclismo rodoviário, de dar segurança a ele, eu já fui bem tratado na Argentina, anos atrás, fizeram o mesmo comigo, atravessando o país, e hoje eu pude aí ter oportunidade de fazer uma troca com segurança aí, até a nossa base, eu acredito que não adianta você transportar orgulho, ganância, angústia, atrás dos seus ideais pessoais, porque nós somos uma irmandade só, tanto a Argentina, como o Brasil, somos homens, precisamos de, em primeiro lugar, a educação e a ternura, o que é? Porque fazemos uma troca dessas duas nações, e temos a obrigação no Brasil, de receber a todos com os braços abertos, eu acredito que essa amizade que eu fiz com ele, fica pra eternidade, foi assim que eu abri as portas na América, por onde eu andei, com esse modelo de personalidade, e cuidado com o outro, não me importa a cor, o tamanho, a sua posição social, ou a cor dele, não me importa, importa se ele é um cidadão, está em linha de navegação, e eu tenho a obrigação de recebê-lo, e dar a ele segurança, com certeza, não é a minha obrigação, é de todos nós na América Latina, vamos perder um pouco do orgulho pessoal, e vamos doar melhor um ao outro, é isso aí, assim se faz o motoclube na América Latina, obrigado, é isso aí mosca, parabéns pela atitude, você só, só nos honra, e queria aqui, ó, dizer aqui para o nosso amigo Daniel, seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo ao São Paulo, Osasco, Carapuíba, e, está em casa. Eu venido ao Brasil, mas nunca vivo com apoio, sempre vivo em Sonsinha, a primeira vez que venho com apoio aqui a Brasil, e a verdade, é incrível, eu não tenho palavras para agradecer as amizades que vou conhecendo no caminho, na ruta, na estrada, gente muito boa, muito generosa, e tudo isso me lo llevo ao meu país, para que allá também, se haga da mesma forma como o que me passou a ele, allá, e me está passando a mim, a cá. A verdade é que não tenho palavras para agradecer, tanta generosidade, de tanta gente que eu não conheço, e gente que me está ajudando, sem que eu não pudesse chegar a ver, para dar-lhe um abraço personalmente. E é isso aí, seja bem-vindo ao Brasil, é isso aí, e é isso aí, pessoal, mostrar para vocês aí, ó, que essa bandeira aqui, a gente tem que honrar, nós motociclistas, nós temos muito que aprender com pessoas igual esse cara aqui, ó, o Mosca, e muitos outros veteranos que tem aí no nosso motociclismo. E é isso aí, vou me despedindo de vocês aí, ó, queria agradecer a todos aí, e muito obrigado aí, é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.